É um hospital regional de 3 da Cunha, um hospital que vai servir a toda a região do Bolsão. São 138 leitos, teremos UTI, teremos sala cirúrgica, teremos as enfermarias, teremos UTI neonatal que vai servir a essa região para o atendimento regionalizado, evitar que as pessoas tenham que se deslocar para outras regiões. E a gente fica muito contente em compartilhar isso com vocês do Mato Grosso do Sul, poder dizer que essa obra inicia-se hoje e o ano que vem a gente entrega, se Deus quiser, um hospital moderno, completo, equipado, que faz parte dessa regionalização. E mais um ponto importante, junto aqui conosco, o magnífico reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que além de servir como hospital regional da região do Bolsão, servirá também como hospital escola para os cursos, tanto de medicina como de enfermagem, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E eu quero compartilhar isso com todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus!